10 de fevereiro de 2024, estou aqui na Aerolândia, Fortaleza, chuva abençoada que Deus mandou para o nosso povo cearense, mas quando chove, toda vez que chove, é a mesma situação, está aqui, claro, uma hora dessa, a maioria dos políticos deve estar malpente, pegando chuva, se balançando em uma rede, curtindo, a chuvinha gostosa que Deus mandou, enquanto isso aqui, como é que o povo fica? A Aerolândia, Fortaleza, 10 de fevereiro de 2024, mas tem uma coisa, não se preocupe, não se preocupe, que quando o prefeito da cidade assistir esse vídeo, ele com certeza vai fazer mais uma obra milionária, só que não vai ser aqui não, vai ser lá na beira-mar, cuida essa arquita, o tempo está chegando. E aí, Danegada, bom dia a todos aí, como é que vai ser aqui a capital hoje, parte da água. E aí, pelo interior, galera, como é que está? Está chovendo? Antoineto, bom dia, vai chuva Antoineto, aqui na Fortaleza. Chovendo, só dessa aí, ó, chuvinha boa, logo cedo, em pleno sábado, feriado de carnaval, uma chuvazinha, para quem vai viajar, é primeira, né, climas em frio. É doido, homem, o negócio aqui está embaçado, homem. Chuva demais, ó, Fortaleza, menino, dia 10 de fevereiro de 2024. Agora está na cintura do rapaz, né, do outro. Agora! Falando, velho, mas vem agora. Ah, que é, mano, revivo no sistema, que parece que não deve visitar o ônibus, mas com a rodão do outro, na rodão do vídeo, nós temos seis anos. Tem que continuar, tem, é, dá, para fazer a mesma coisa. Quando eu for favor revivir, já tem toda hora, tá? Olha como parece que é uma cachoeira Olha ali Um pop-stop E aqui São Paulinha, Copiara, Ceará e chuva Ô benção, glória a Deus, chuva Dia 10 de 2 de 2024 Muita chuva, maravilha Missão velha, chuva boa agora à noite Boa tarde galera do grupo Olha aí galera, como é que está chegando aqui a chuva aqui no Quixadá Estou aqui no meu bairro, Residencial Raquel de Queiroz Aqui em Quixadá Tempo de chuva Cuida galera Estou aqui em cima do muro Gravando aqui esse vídeo Ali a pedra da galinha Chama Aqui é Quixadá no Ceará Olha aí o tempo Olha galera aqui Está aqui o nascente E aí E aí E aí meu patrão Arthur Peço que a chuva veio Na tua mensagem, macho Olha aí, como é que está aí Começou agora Começou agora Formou o tempo sem sal de nada aqui Tempo está bonito Mas é só o muro que está passando O importante é que está chegando né Está bonito o tempo para chover Calcaia, Ceará Sábado, Fevereiro Muita chuva Graças a Deus Pessoal, ó Hoje é 10 de Fevereiro Carnaval Hoje é sábado Tem água na bica, viu Está vendo aí Estou filmando de longe aqui Mas tem água na bica Bom Antônio Neto Hoje amanheceu sim Chuvinha boa Aqui Sente virar a doa Copiara E aí Sente virar a doa A König E aí Pessoal, já Aplausos. 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 e olha aí galera 10 de fevereiro de 2024 finalmente chegou a boa em arneiróis essa é boa chuva boa na cidade de arneiróis dá uma olhada aí pessoal ó veja como tá a situação olha só o povo mesmo assim se movimentando que é uma noite de carnaval né vamos dar uma olhada pra lá olha a situação como se encontra em arneiróis graças a Deus o senhor Jesus é maravilhoso como Deus é bom Deus é bom o tempo todo valeu gente um abraço